Olá pessoal, bem-vindo e bem-vindo ao canal Amu Invest. Dividendos, agosto de 2021, do setor de lajes. Quer saber mais a respeito? Vamos lá! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desses dividendos do setor de lajes, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você tem algum fundo do setor de lajes? Você sabia que muitos deles, a grande maioria dos fundos imobiliários, tem como data base para anunciar e para você fazer jus aos dividendos do próximo mês, o dia 30, o último dia útil? A gente vai descobrir isso aqui hoje, tá? Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a alcançar cada vez mais inscritos para o canal, nos ajude a levar conhecimento financeiro, educação financeira para mais pessoas. Inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos com 460 inscritos, muito obrigado a cada um de vocês, mas estipulamos uma meta de tentar alcançar mil inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir, tudo bem? Vamos à frente e caso esse tipo de vídeo, esse formato de vídeo, tenha uma boa aceitação, eu vou passar a trazer todos os meses, tudo bem? Então eu dependo do feedback e da resposta de vocês, vamos à frente. São os setores de lajes que anuncia no dia 30 do último mês, último dia útil. Então o AIEC11 tem como cotação R$ 86,00 e o provento anunciado foi de R$ 0,61. Isso equivale a 0,7%. Esse fundo tem como PVP 0,86, o que representa 14% de desconto. Ele vai pagar no dia 9 de agosto. CBOP11, R$ 72,99, anunciou R$ 0,49 de dividendo. Isso representa 0,67% e 0,81 é o seu PVP, o que representa 19% de desconto. Vai pagar no dia 13 de agosto. CX-CE11, R$ 89,40, anunciou R$ 0,91 de dividendo. Isso representa 1,1% para um setor de tijolos, é muito. Então tem que averiguar o que está acontecendo. Salvo engano, esse fundo aqui, se não me engano, ele aluga para uma empresa de águas lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, tá? Acho que é CEDAI, um trem assim. Então tem que averiguar o porquê desse yield alto, tá? Está muito fora do normal. Esse fundo está tendo como PVP 1,10, então ele está sendo negociado acima do seu valor com 10% de ágio, é 10% mais caro. Esse dividendo vai ser pago no dia 13 de agosto. FAMB11, olha o valor dessas cotas. Eu já trouxe recentemente do setor de shoppings. Antigamente, os fundos eram lançados na base de R$ 1.000,00. Então esse fundo é um fundo problemático, faz muito tempo que ele está desocupado, não arruma inquilino, ele não está pagando provento, logo não tem retorno de dividend yield. E por causa da vacância desse fundo, assim, há muito tempo, ele está sendo negociado a 0,34 e representa 66% de desconto do seu PVP. Como ele não paga, não tem anúncio de dividendos. GTWR11, ele está sendo cotado a R$ 100,87. Tem um provento de R$ 0,67, o que representa 0,66% e está sendo negociado ao seu valor patrimonial. Tem desconto e sem ágio. Vai pagar no dia 13 de agosto. O AAA lá da Rédio, a HAA, já trouxe esse fundo no canal. Tem vídeo aqui se você quiser saber mais a respeito. Ele está sendo cotado a R$ 101,39. Anunciou R$ 0,52 de dividendo, o que representa 0,51. É um dividendo um pouco baixo, mas é aceitável pelo setor e pela problemática que o setor de lajes vem enfrentando. Ele está sendo negociado com um ágio de 6%. Está mais caro 6%. Vai pagar no dia 13 de agosto. HBRH11, R$ 97,78, anunciou R$ 0,57 de dividendo, tendo como 0,58%. Isso, ele está sendo negociado a 0,89, o que representa 11% de desconto. Vai pagar no dia 13 de agosto. HGPO11, está sendo negociado a R$ 227,79. Anunciou R$ 1,25, que representa 0,54%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,94, o que representa 6% de desconto. Vai pagar no dia 13 de agosto. HGRE11, R$ 140,50. Nós temos vídeo também do HGRE, tudo bem? R$ 0,69 o provento. O dividendo de yield de 0,49. Isso representa 0,83 de PVP. Então, ele está sendo negociado com 17% de desconto. Vai pagar no dia 13 de agosto. JSRE11, R$ 89,56. Anunciou R$ 0,53, o que representa 0,59 de yield. Está sendo negociado a 0,79 o seu PVP, o que representa 21% de desconto. Ele vai pagar no dia 20 de agosto. PATC11, é o Pátria de Lages, R$ 68,10. Anunciou R$ 0,31. Isso representa 0,45%, tendo como PVP 0,79 e vai pagar no dia 9 de agosto. Vamos continuar que tem mais fundos aqui. PVBI11, tem cotação de R$ 96,00. Anunciou R$ 0,59 de dividendo, o que representa 0,61%. Ele está sendo negociado a 0,96, o que representa 4% de desconto. Vai pagar no dia 6 de agosto. RBCO11, RNGO11, SPTW11, TEP11, Vino11, SPCM11. Todos esses fundos eu fiz vídeo aqui no canal, se você quiser saber mais a respeito, tudo bem? RBCO11, R$ 57,99, anunciou R$ 0,40 de dividendo, um bom yield. Sempre tem que saber se isso é recorrente ou não, então faça um estudo do fundo, tudo bem? Então, isso representa 0,68%. Ele está sendo negociado com muito desconto. Um desconto de 0,58 do seu PVP, um desconto de 42%. Vai pagar no dia 13 de agosto. RNGO11, R$ 62,35, anunciou R$ 0,35 de dividendo, que representa 0,56%. Está sendo negociado a 0,62 do seu PVP, o que representa 38% de desconto. Vai pagar no dia 13 de agosto. SPTW11, Monoativo. Muito cuidado com esse fundo. R$ 61,99, anunciou R$ 0,60 de dividendo. Então, isso representa 0,96%, quase 1%, muito alto. Além do mais, esse fundo está sendo negociado a 1,19, o que representa 19% de ágio. Além de tudo, muito perigoso esse ágio desse fundo. Vai pagar no dia 9 de agosto. TEP11, R$ 81,56, anunciou um dividendo yield de R$ 0,38. Isso representa 0,46%. Está sendo negociado a 0,86, o que representa 14% de desconto. Vai pagar no dia 13 de agosto. TSE R11. Esse fundo, eu fui direto lá no seu relatório gerencial, fui direto no site. Fui em todos os fundos, os sites especializados. Subfi, Funds Explorer, todos. E não achei informativo a respeito desse fundo. Então, ele está sendo contado a R$ 115,00. Não vi anúncios de dividendo. Isso representa 1,15. Ele está sendo negociado 15% mais caro. Vindo 11, R$ 60,11. Anunciou R$ 0,46 de dividendo. Isso representa 0,76%. E ele está sendo negociado ao seu par. 1,01 com 1% de ágil. Vai pagar no dia 13 de agosto. VLOL, VLOL11-1202. Anunciou R$ 0,45 de dividendo. Representa 0,44%. E está sendo negociado a 1,05, o que representa 5% de ágil. Vai pagar no dia 13 de agosto. XPCM11. Também é um monoativo. Tem que ficar atento com esse fundo. Anunciou R$ 42,10. Note que em relação aos meses que esse fundo vinha pagando, já teve uma queda. Ele vai pagar apenas R$ 0,21, o que representa quase 0,5%. Esse fundo está sendo negociado a 0,59, o que representa 41% de desconto. XPPR11-7101. Anunciou R$ 0,55 de dividendo. Isso representa 0,77%. E ele vai pagar, ele está sendo negociado a um PVP de 0,83. Isso representa 17% de desconto. Esse fundo vai pagar no dia 13 de agosto. Então, as médias do setor. Novamente, eu reitero que fundo TTCR11, eu não tirei do cálculo. Então, a média do seu dividendo vai estar um pouquinho mais alto. Mas é pouca coisa. Isso não vai influenciar tanto, não. Tanto o FAMB quanto esse TTCR, não... O FAMB tem que entrar, porque realmente ele não está anunciando. E esse TTCR é apenas assim. Não teve a informação. Então, o ideal é que ele não contabilizasse. Mas, enfim. A média de dividend yield do setor está 0,54. E a média do PVP está 0,83. Ou seja, o setor de lajes também está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. O setor de lajes está sendo negociado com desconto. Vamos à frente. Eu gostaria de reforçar com vocês novamente. Por favor, deixa o like aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo. Você tem algum desses fundos? Você vai receber dividendos de algum setor de lajes? Comenta aqui que é muito importante o seu engajamento aqui conosco. E comenta se você quer que a gente continue fazendo vídeos desse jeito, tá bom? Se quiser, todos os meses nós vamos trazer aqui no canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a alcançar e levar a educação financeira para mais pessoas. Inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 460 inscritos. Muito obrigado mesmo. Nos ajude a alcançar mil inscritos até o final do ano. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês nós vamos conseguir. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. E fui! 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 Fui!